Diminuição da atividade física, a intolerância ao exercício físico, a letargia, que é o cansaço excessivo, sonolência, tosse, desmaios, perda de peso, né, entre outras. Todas essas condições são favoráveis para o animal que tem alterações cardíacas. O animal, quando não tem, por exemplo, tosse, não tem cansaço, mas cansa, né, quando ele faz algum tipo de exercício. O tutor desse animal, ele já imagina que ele tá ficando desse jeito, que ele tá envelhecendo. O velho se cansa mais fácil, mas quando ele começa a parar de comer, de se alimentar, e começa a perder peso, emagrecer, o médico veterinário tem que falar com o tutor, né, que tem alguma coisa aí, e é assim, né, que começa a ter as suspeitas, né, de problemas cardíacos. A síncope, né, que é o desmaio, a dispneia, que é a falta de ar ou dificuldade em respirar. A taquipneia, que é uma respiração acelerada, o esforço, né, o cansaço, essa respiração ofegante, né, essa respiração ofegante vai muitas vezes dificultar as trocas gasosas, então o coração, ele não tem força pra bombear, e dessa forma, apresenta problemas como o sopro e também as arritmias. Ele também não vai bombear o sangue pra ocorrer essas trocas gasosas de uma forma correta, né, e o animal, ele vai ter síncope, que é a perda da consciência, de esmaio, e muitas vezes pode chegar até a morte. Quando esse animal, né, ele chega na clínica, e aí o tutor, ele começa a relatar todos esses problemas, tosse, muitas vezes noturna, aí a gente tem que perguntar, né, essa tosse, ela é constante o dia inteiro? A noite inteira? Ou é somente a noite? Como que é essa tosse? É uma tosse seca? Ou é uma tosse com secreção, né? É uma tosse com progressiva, né, com secreção? O médico veterinário, ele tem que ir pesquisando sobre os sintomas. O que que tá acontecendo, né, como ocorre? Então, fica comigo, que hoje eu vou explicar a vocês a anamnese do sistema cardiológico. Vamos também escutar juntos disfunções do coração, como a estenose aórtica, a estenose pulmonar, a insuficiência mitral e a comunicação interventricular. Oi, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Bruna, sou estudante da Faculdade de Medicina Veterinária. Atualmente, eu estou cursando o sétimo semestre e hoje eu vou explicar a vocês um assunto muito legal, muito importante, que é a anamnese do sistema cardiológico e também eu vou falar sobre os sopros, né, essas disfunções do coração. Para estudar o funcionamento do coração, nós temos que avaliar as mucosas, essa é uma avaliação no exame físico, né. A mucosa, ela faz parte de uma avaliação importante no sistema circulatório, né. O animal, quando ele apresenta uma falta de troca gasosa, ele vai tendo o acúmulo de gás carbônico. E aí, esse dióxido de carbono, né, vai resultando numa coloração cianótica. Ela fica com uma mucosa azulada e ela pode ficar pálida também, porque se esse coração não está bombeando o sangue direito, esse sangue que vai estar sendo bombeado, ele vai se direcionar para quê? Para os principais órgãos. Então, a mucosa, ela acaba ficando pálida, porque acaba ocorrendo uma vasoconstrição periférica. O TPC, que é o tempo de preenchimento capilar de 2, no máximo de 3 segundos, se tiver alguma alteração sobre isso, a gente também já sabe que não está normal, né, que tem uma alteração. O pulso femoral. É muito importante, né, a gente medir a quantidade do pulso, né, como é que está esse pulso femoral, né, desse animal. E, através do pulso femoral, também vai nos dar os parâmetros sobre os batimentos cardíacos. Esse animal, né, na maioria das vezes, vai apresentar uma respiração tóraco-abdominal. Um esforço de tentar uma respiração mais forte para ter, né, essas trocas gasosas. E, claro, é importante a auscutação torácica, né, a auscutação do coração. E aí, chegou o estetoscópio. Para isso, a gente precisa de um bom estetoscópio. Com ele, né, que ele vai nos auxiliar, né, a determinar a frequência cardíaca. Então, aí temos o parâmetro, né, da frequência cardíaca. Então, o estetoscópio é muito importante. Para ver se a frequência cardíaca, ela está, né, aumentada ou se ela está diminuída. A auscutação, ela vai ajudar para ver se existe sopros no coração. E ver a intensidade, se é um sopro mais forte, se é um sopro mais leve. Qual é a origem, de onde está vindo esse sopro. Os sopros, eles vão surgir nas válvulas cardíacas. Existem quatro válvulas ou válvulas cardíacas. Eu fiz vários vídeos sobre o coração. Eu vou deixar o card aqui, que esse vídeo é mais ou menos voltado para o básico. Para aprender a estrutura do coração. Eu vou deixar também na tela final. Então, assiste depois, que é importante. Bom, agora, voltando aqui. Os sopros, eles indicam que há alguma disfunção, alguma falha nas válvulas cardíacas. E existem quatro válvulas cardíacas. A tricúspide, bicúspide, mitral, a válvula órtica e a válvula pulmonar. Do lado esquerdo, no terceiro, quarto e quinto espaço intercostal, que é o espaço entre as costelas, vão estar a válvula pulmonar, a válvula órtica e a válvula mitral. Agora, do lado direito do animal, no quarto espaço intercostal, vai estar a válvula ou válvula tricúspide. Então, quando se faz uma boa auscultação e treina essa auscultação, dá para identificar onde existe uma falha, onde existe um sopro cardíaco. Agora, em relação à auscultação dos batimentos cardíacos de um cachorro saudável, né? Nós vamos escutar a primeira bulha e depois a segunda bulha cardíaca. A primeira bulha, ela indica a sístole, que é a contração do coração. E a segunda bulha cardíaca, ela indica que acontece a diástole, ou seja, o relaxamento do coração. Na sístole, ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares, que são as válvulas que ficam entre o átrio e o ventrículo. E essas são a válvula mitral e a válvula precúspide. Então, na primeira bulha, o som se deve ao fechamento das válvulas atrioventriculares e é representado pelo tum. Já na diástole, é quando escutamos a segunda bulha cardíaca, né? A segunda bulha. E esse som, ele caracteriza o fechamento das válvulas semilunares, que são as válvulas aórticas e as válvulas pulmonares, que representam pelo tá. Então, a primeira bulha se representa pelo tum e a segunda bulha pelo tá. Então, fica tum, tá, tum, tá, tum, tá. Vamos escutar. A boa escutação cardíaca se consegue através de treino, de muito treino. Então, nós temos que ao escutar várias vezes, para identificar com facilidade as bulhas cardíacas. Tanto a primeira bulha, como a segunda bulha. Agora, em relação ao desdobramento fisiológico da segunda bulha, essa alteração somente acontece na inspiração. Essa alteração, ela se dá na inspiração, que é quando há o retorno venoso, ou seja, o sangue venoso, ele vem com força do corpo para o coração. E assim, o sangue, ele vai desembocar lá no átrio direito, passa para o ventrículo direito, e aí é que vai aparecer a falha. O ventrículo direito, ele vai atrasar, ele vai demorar para esvaziar todo o sangue que está nele. E isso acaba também atrasando, demorando, para que ocorra o fechamento da válvula pulmonar, né, que vai levar para os pulmões, né? Porque quando o sangue sai do ventrículo direito, ele vai para a artéria pulmonar, né? E isso acontece pela abertura dessa válvula, da válvula pulmonar. Então, ela acaba demorando para fechar, porque não passou entre ela todo o sangue que estava lá no ventrículo direito. E esse atraso no fechamento da válvula pulmonar, na inspiração, vai caracterizar a segunda bulha cardíaca, que nós vamos nomear como TRA, tá? Então, TRA. Então, a gente vai, nós vamos escutar, né? Então, vai ficar TUM TRA, TUM TRA, TUM TRA. Então, sempre acontece o desdobramento fisiológico da segunda bulha na inspiração. Então, memorizem isso, porque isso é um dado muito importante. Agora, a gente vai escutar a respiração, a inspiração, ou seja, onde está o TRA, na segunda bulha cardíaca, e a expiração, que é normal, TUM TA. Prestem atenção que na inspiração, né, que é na segunda bulha, o som, ele é mais opaco. E na expiração, o som, ele é mais nítido. Então, escutem com atenção. O sopro de insuficiência mitral, que é outra disfunção do coração, né? A insuficiência mitral é um defeito estrutural na válvula mitral cardíaca. Tem um som forte, parece um tambor, bem forte. Vamos escutar. O sopro por estenose aórtica é outra disfunção, né, do coração. É outro sopro. A estenose aórtica é uma condição em que há uma redução da área valvária aórtica. É através dela, né, que o sangue do ventrículo esquerdo passa para a artéria aórtica. Então, como há uma diminuição da área, isso faz com que se forme um gradiente de concentração de sangue de pressão sistólica. Porque faz pressão naquele ventrículo, entre o ventrículo esquerdo e a aórtica. A pressão é assistólica, porque vai ocorrer na fase da contração muscular. O coração, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, a contração, ela ocorre na sístole. E o relaxamento do coração acontece na diástole. O sopro por estenose pulmonar é quando há uma falha na válvula pulmonar. E caracteriza-se, né, pelo estreitamento desse orifício da abertura da válvula. Então, aumentando a resistência do fluxo de sangue do ventrículo para a artéria pulmonar. E a doença intraventricular, que é a abertura do septo interventricular, pode também ser chamada como comunicação interventricular. Essa doença, ela se caracteriza pela passagem do sangue entre os ventrículos. Vamos, né, vamos à ausculta cardíaca feita no exame físico. Então, quando se faz, né, uma boa auscultação e treina, né, essa boa auscultação, dá pra identificar onde existe uma falha, dá pra identificar onde existe um sopro cardíaco. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscreve no meu canal, deixa o like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Eu estou lá no Instagram como arroba faaprender. E não esquece de deixar o seu comentário sobre este assunto. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!